E hoje eu vou mostrar como que eu fiz pra retirar uma aranha caranguejeira dentro de casa Bom, ela estava dentro desse buraco aí e não tinha como tirar ela Do lado ainda tinha mais duas aranhas Mas vamos pra ela Primeiro eu coloquei uma folha e coloquei como se fosse uma presa pra puxar E ela vi saindo tranquilamente Logo após eu já peguei a tampa do pote e coloquei no buraco pra que ela não voltasse entrar Fiquei com um pouco de dó porque ela só tava querendo ir pra casinha dela Mas infelizmente a casinha dela era dentro de casa e eu não podia deixar ela lá Porque a mãe do meu amigo já estava muito preocupada E aqui eu coloquei o pauzinho na frente dela pra ver se ela ia picar E quando eu toquei nela, se liga só, ela já deu uma grã piada braba no pauzinho Bom, não tem como julgar Aliás, a aranha estava super preocupada do que ia acontecer com ela Então a gente foi com o pote e rapidamente trancou ela dentro dessa bela tupperware E problema resolvido E aqui está a belezinha antes de ser feita a soltura Se você não oferecer nenhum perigo pra esse animal Esse animal também não vai se defender e você não vai ser picado Então basta não fazer nada que ela não fará nada também E aí